Música Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto e está no ar mais uma edição do Giro. Uma exposição em Belo Horizonte ensina sobre a prevenção contra doenças que afetam os ossos. Emílio Pio foi conferir. O Tour da Saúde Óssea dá dicas de como cuidar dos ossos. Para mais informações, conversa com a doutora Ana Valadares. Doutora, quais são essas dicas? Olha, as principais dicas são uma ingestão adequada de cálcio, que é feita através dos laticínios, e também uma exposição ao sol para absorção da vitamina D. E essa exposição deve ser feita antes das 10 horas da manhã e depois das 3 horas da tarde. E a pessoa tem que estar um pouco mais descoberta para que haja uma absorção da vitamina D. Outra coisa importante são os exercícios físicos. A vida sedentária é muito ruim para os ossos. Não só para os ossos, como para tudo no organismo. E é importante a gente lembrar que a osteoporose é uma doença silenciosa. E a prevenção dela se inicia na infância. Após os 50 anos, principalmente para as mulheres, existe ainda também o problema hormonal, que pode também levar a uma deficiência dos ossos. Ou seja, as mulheres têm mais chances? As mulheres têm mais chances de ter osteoporose do que os homens. O risco é de um homem para cada seis mulheres. Obrigado pela entrevista. Lembrando que o tour da saúde óssea vai até domingo. Emílio Pio para o giro. Um aviso importante. A campanha de vacinação começa amanhã e vai até o dia 30 de agosto. O objetivo é deixar as crianças com até 5 anos de idade em dia com imunização. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico infantil. Segundo o Ministério da Saúde, a orientação é que os pais levem as crianças aos postos do Sistema Único de Saúde e não se esqueçam de levar o cartão de vacinação. Esta edição do giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho